Momento Mariano Oração a Nossa Senhora do Horto Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora do Horto, dai-nos resiliência suficiente para suportar todas as maldades e intérpretes deste mundo. Que fiéis aos ensinamentos do vosso Filho Jesus, não nos deixemos levar pelo egoísmo e pela ganância. Ganância a essa desmedida. Que fazem com que as injustiças se proliferem em nosso meio como uma epidemia devastadora. Que tenhamos sempre o vosso exemplo como guia de comportamento cristão. De modo a nos afastarmos completamente do pecado deste mundo. Nossa Senhora do Horto, velai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.